A CIDADE NO BRASIL Acrescentando a sua vida Ele acrescenta tudo o que você precisa É uma coisa extraordinária Você entra num outro tempo Você está num mundo caótico Mas isso não te afeta Porque você está coberto com o sangue de Jesus Tem anjos poderosos ao teu redor Ele te protege, ele te dirige Ele orienta a sua vida Você passa a viver uma vida incrível Você tem problemas Mas você vence todos eles E eles não te afetam Eles não tem poder de te derrubar E de destruir do céu Em Jesus Você recebe graça Favor Você tem graça Para fazer tudo o que é preciso Seu tempo rende E você tem paz E você tem alegria E você tem segurança E você vive uma vida abundante Abundante Isso é real Essa é a vida que o Senhor veio para nos dar Uma vida abundante Busca o Senhor Começa a dar prioridade a Ele E se equilibrar nele Você vai desfrutar dessa vida abundante Uma vida abençoada E você tem sanitário Pra todas E você tem trabalho E tem trabalho E você tem razão Então E você tem naturally que é o que é do céu A CIDADE NO BRASIL